Carro Mendes, agora aqui na Avenida Santa Catarina, eu estou no bairro Floresta, nas novas instalações da Autos Seminovos. Autos Seminovos, que está com ofertas incríveis para esta semana. Jailson, pátio lotado e ofertas incríveis. Bom dia. Bom dia, Fabinho. É isso aí. Pátio lotado, carro com qualidade, estoque renovado. Vem, vem para a Autos Seminovos aqui e a gente faz o melhor negócio para ti. Pode vir para cá, porque aqui o negócio é 100%. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Autos Seminovos, este Honda Civic LXS e caminhão automático é um R$ 2.008, este Financiga 100% é zero de entrada. Você nem vai meter a mão no bolso agora. De R$ 38,900 por apenas R$ 36,900. É R$ 2.000 de desconto. Agora, olha só este Fox. É 1.0, é um completo, é um Trendline 2016. Está impecável. Bem calçado de pneus, de R$ 40.900 por R$ 38,900. R$ 38,900. E se quiser, você leva para casa sem dar nada de entrada. Ele financia 100%, é zero de entrada. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. HB20 Comfort, este é 1.0 em 2014. Está impecável. Bem calçado de pneus, de R$ 36,900 por R$ 34,900. É R$ 2.000 de desconto. Agora, olha só. Este Figa Tune Fire Economy é um 2011, financia 100%. Você nem vai meter a mão no bolso agora. Ele, hoje, na oferta, por apenas R$ 13,900. R$ 13,900. Costou? Manda mensagem agora para o WhatsApp. E manda neste WhatsApp que está na sua tela agora, para fechar as ofertas. Nós preparamos para você esta Mitsubishi L200 Triton. É uma top de linha 2017. Esta é uma HPE a diesel. Ela é financiada 100%. Você pode financiar 100%. Você nem vai meter a mão no bolso agora. Ela está na promoção de R$ 149,900 por R$ 146,900. E tem muito mais aqui no pátio, hein, Jailson? Está bonito o pátio. Muito mais, Sobinho. Quer aquele carro do seu sonho, com parcelinhas que cabem no teu bolso? Vem para Autos Semi Novos. Aqui a gente vai fazer o melhor negócio para você. Quer trocar de carro e procura as melhores ofertas? Então, vem para cá!